Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje num sábado pra avisar vocês, né, que chegou pano bainha e o pano pé de galinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas estampas, tá, dos kits. Cada kit vem com 20 panos e eles estão disponíveis na lojinha do Shopee. Eu vou deixar o link da lojinha na descrição desse vídeo, é só você acessar que vai direto pra lá, tá bom? Lá você tem acesso a valores, tá bom? Tudo certinho, pode calcular o frete, pode conseguir cupom até de frete grátis, tá, dependendo da sua região. Então, vê aí se tem disponível pra você. Então, agora eu vou mostrar as estampas pra vocês verem como que veio, né, esse kit. Se você gosta desse tipo de vídeo, pra você ficar informado, saber, né, eu sei que tem muita gente aqui no canal que compra já esses panos de prato comigo há muito tempo. E gosta de ver as estampas. Então, deixa um joinha aqui pra mim e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, assim você consegue também ficar por dentro das novidades. Então, vamos lá. Esse que eu vou mostrar pra vocês é o pano bainha. A medida dele é 42 por 68, 69, tá bom? Ele tem a costura nas laterais, ó. E aqui embaixo, ele tem essa parte um pouquinho mais grossa, mas não desfia, então é só dobrar e passar o caseado. As estampas estão bem bonitas, o pano é bem branquinho, a trama é bem fechadinha. Esse aqui eu uso pra fazer o kit semaninha, tá? Que é pano que dá pra usar no dia a dia, tá bom? Então, ó, essa daqui é a primeira estampa, essa aqui é a segunda, olha que linda, a terceira estampa, a quarta estampa, olha que gracinha, olha essa aqui que linda, Olha essa galinha d'angola, tá bem grande essa estampa, olha essa aqui da corujinha, a chaleira, essa que linda, e acabou. São essas dez estampas no pano bainha, e só vem essas dez estampas, tá? Então, se você comprar dois, três, quatro kits, sempre vai ser essa estampa, tá? Quando muda o lote, a gente muda a estampa na capa do anúncio, tá? Então, não adianta pensar assim, ah, vou comprar quatro kits e vai vir estampa diferente, porque não vai, são essas estampas. Mas, como a gente faz pra venda, né, trabalha com venda, tem que ter sim as estampas repetidas, Porque, às vezes, você posta a foto dessa estampa, e só tem uma, aí vem outra cliente e fala, ah, mas eu queria essa, então, não vai ter. Então, por isso é bom ter sempre estampa repetida, tá bom? Vocês viram, né, tá bem variada as estampas, tá bem variada, assim, as cores, tá bem viva, bem colorida, Então, dá pra vocês fazerem vários barradinhos bonitos aí, né, se inspirar e fazer trabalhos lindos. Agora, eu vou mostrar pra vocês o pano pé de galinha. Bom, o pano pé de galinha, ele já é um pano maior, 45 por meia meia, é, varia, tá, gente? Dá uma variada aí na medida, mas é a média, tá, que eu tô passando pra vocês. A trama dele é diferente, essa é a diferença do pé de galinha. Ele tem a trama desenhadinha, assim, ó, e ele vai formando esses desenhinhos, assim, Que é por isso que ele é chamado de pé de galinha, a trama é bem fechada, não tem nenhum furinho, tá? Olha só as estampas que eu vou mostrar pra vocês, também tá bem variada e dá pra vocês se inspirarem em usar várias cores aí pra fazer os barradinhos, tá? São dez estampas também, tá bom? Olha só que linda. Ó, vocês conseguem ver bem certinho, né, o desenho que tem do pé de galinha, por isso ele é chamado assim. Olha só, perfeito, gente. Esse pano aqui, ele é o melhor que tem disponível na lojinha, tá? Assim, ele é ótimo pra você fazer o crochê, é ótimo pra secar a louça, pra deixar de enfeite, ele serve pra tudo, é uma peça coringa e ele é maravilhoso. Não tem, assim, o que reclamar desse pano, ele é perfeito. Olha só que linda essa estampa da coelhinha, maravilhosa. Aqui nesse aqui também veio, né, a galinha da Angola. Esse aqui da vaquinha, muito lindo. É uma estampa mais bonita que a outra, né? Dá pra fazer uma grande variedade aí, deixar em pronta entrega, ou até mesmo pra pegar encomenda. Olha só, que lindo. A joaninha. Eu achei muito bonitinha essa estampa aqui, que parece papel de carta, né? Eu gosto desse desenho que tem essas bonequinhas assim, ainda mais fazendo bolo, né? Eu amo essas coisas de cozinha. Perfeita. Esse aqui também é muito bonito. Essa daqui é diferente, nunca tinha vindo dessa. A coruja, né? As duas corujinhas. E é a última. Então, são essas dez estampas que tem no pano pé de galinha, tá bom? Bom, esse foi um vídeo rápido, mas pra mostrar pra vocês, mesmo assim, as estampas, né? Tem sempre meninas me pedindo pra mostrar, que gostam de ver o que tá vindo, qual é a qualidade do pano. Sempre é bom tá renovando. Quando vem estampas novas, eu procuro mostrar pra vocês. E também, se você não me segue no Instagram, já segue lá, porque sempre que chega kit de pano, sempre que chega novidade, né? Disponível lá na lojinha, eu aviso pelos stores, tá bom? Então, me segue lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando que vou deixar o link também da lojinha no Shopee. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo rápido, mas informativo pra vocês. Então, um beijo. E tenha um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho